Aplausos 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 Não gosta mais de mim Tendo de volta a mentira História que eu vi Lamei, lembro que Não basta cuidar E ser feliz, não confundei E por isso, vivo cantando A minha dor A minha palavra E se tome o meu cerveja Minha vida vai chorar Quem é que está No tempo, é que a vida Vai passar Por vez que no céu Vão passando se nunca chegar Vem a vida Ver que a vida Vai passar Por vez que no céu Vão passando se nunca chegar Vão passando se nunca chegar Oi 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 Obrigado 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 Obrigado